Eu mudei Quando descobri o teu amor Quando a tua luz me alcançou Pedi perdão a Deus e Ele perdoou Eu chorei Porque Jesus de perto me curou Porque Jesus minha sede saciou Porque o Santo Deus me abençoou Eu amei E foi por esse amor que eu chorei E a gratidão eterna eu terei Por suas pisaduras me salvei Jesus Eu clamei E quando me perdi Deus me encontrou Quando eu caí Deus me levantou Sondou meu coração E Deus me falou Falou Filho meu Confia no Senhor Filho meu Filho meu Você aceitou E chora por amor Eu clamei Eu clamei Quando eu caí Quando eu caí Deus me levantou Sondou Sondou meu coração E Deus me falou Valor Valor Filho meu Confia no Senhor Confia no Senhor Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Eu sou a solução Filho meu Vem segurar a minha mão Eu sou Jesus Eu sou Jesus O Teu Salvador O Teu Salvador